Oi, eu sou a Giovana Vômaro, trabalho com nutrição holística e sou consultora em saúde e bem-estar. E hoje eu quero conversar com você sobre saciedade na alimentação WEG. A maior parte das pessoas que se tornam veganas e vegetarianas tiveram antes uma grande objeção sobre saciedade. É muito comum isso acontecer porque a gente foi ensinado a entender que quem te traz saciedade na alimentação é a proteína animal. E na verdade, a proteína pode vir de várias fontes. Primeiro ponto, ela pode vir da fonte vegetal e ela pode vir da fonte animal. E saciedade não vem só da proteína animal, ela também poderia vir da fonte vegetal. A questão é que quando você tira a proteína animal e inclui a proteína vegetal, ela não traz somente a proteína naquele alimento, ela traz muita fibra. E são as fibras as grandes responsáveis pela sua saciedade. Então dizer que a saciedade está relacionada à proteína animal é um grande erro, é um grande misconception. E eu vou te dizer porquê. Quando você se alimenta de um alimento integral, por exemplo, um arroz integral, uma batata com casca, uma cenoura com casca, dentro daquela casca, dentro daquela casquinha do arroz integral, tem muitos nutrientes e tem muitas fibras. As fibras dos alimentos, elas preenchem o seu estômago. O seu estômago fica preenchidinho volumetricamente e saciado e cheio. Além dessas fibras, também traz os nutrientes. Então você está saciado volumetricamente e nutricionalmente. Você precisa, para alcançar a saciedade, desses dois níveis, desses dois índices de saciedade juntos. Você precisa que um alimento te traga fibras e você precisa que um alimento te traga também nutrientes. Então eu vou te trazer um exemplo muito fácil aqui para você entender. Se você come um bowl, uma tigela de salada, só de folhas ou de folhas com tomate, vai dar uma hora que você vai estar com fome de novo. Por quê? Porque apesar desses alimentos serem muito ricos em fibra, eles são nutricionalmente pobres. Não vou dizer deficientes, mas eles são pobres. Você não consegue se alimentar, você não dá energia para o seu corpo somente com uma folha de alface, somente com uma tigela de alface. Você precisa trazer energia e nutrientes de outros alimentos. O mesmo aconteceria com um bife. Se você comer um bife ou se você comer um ovo, você não vai se sentir saciada. Porque ali não tem fibras. Apesar de ter alguns nutrientes, você não encontra fibras. A melhor fonte de fibras e nutrientes são os alimentos integrais. São os grãos integrais. São os feijões. É o arroz. É o painço. É o trigo sarraceno. É o bulgo. É exatamente essa combinação entre feijão e arroz, por exemplo. Onde você tem os nutrientes e você também tem as fibras. Principalmente se o seu arroz for integral. Então não cometa esse erro se você está virando vegana ou se você está virando vegetariana. Não caia no erro de comer somente salada. Para garantir a sua saciedade veg, você precisa sempre pensar que você tem que comer um alimento nutritivo e rico em fibras ao mesmo tempo. E isso é fácil. Vai nos alimentos naturais. Vai na comida de verdade. Se você é vegetariano ou vegano e está tendo problemas com saciedade, dá uma olhada na sua alimentação. Provavelmente ela está um pouco desbalanceada e precisa ir de um capricho da sua parte. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida sobre alimentação vegetal, alimentação vegana ou alimentação natural, é só colocar seu comentário aqui na caixinha de comentários do YouTube que de repente a sua dúvida vira um vídeo também. Tá bom? Um beijo!